Oi, pessoal! E aí, tudo bem? Finalmente chegamos nos 300 mil inscritos. É coisa pra caramba, né? Quase 70 milhões de views. Muita coisa. Queria agradecer a todos vocês. Eu e a Mariana, a gente lê os comentários. Quase 5 mil comentários. Todos muito fofos, lindos. Inclusive, a Mariana fez questão de se inscrever no canal de vocês. Tá aí, o canal de mais se inscreveu e um monte de canal aí que mandou mensagem. A gente viu muita mensagem também da Esther Guimarães que mandou, Ana Clara, Laura Saab. Obrigada pelos comentários. Mas vocês sabem, né? Só uma menina vai ganhar. Só que a gente tem uma boa notícia pra vocês. Fiquem ligados até o fim desse vídeo que a gente tem uma notícia de um novo sorteio de cauda de sereia. Então, não fiquem tristes, gente. Desse sorteio de 300 mil, só uma menina ganhou. A gente leu esse comentário. A gente se emocionou com o comentário dessa menina. Muito fofo. Teve mais de 20 curtidas, porque a gente pediu isso também, gente. Era o comentário com mais curtidas. O comentário com mais curtidas foi... Edilânia Silva. Parabéns, menina. Você ganhou a cauda de sereia. Uma cauda de sereia que pode ser tipo essa aqui, ó. Essa é Sunset. Muito linda. Não sei se vai ser essa, porque eu preciso saber qual o seu tamanho, né? Pra gente ver a cor disponível pro seu tamanho. E a gente precisa que você mande uma mensagem aqui no canal, nas mensagens. E a gente vai mandar pra você, pelo correio, a cauda de sereia completa. A cauda e o biquíni. Parabéns. Depois a gente quer ver vídeo, fotos suas aí, hein? Então, gente, agora eu vou anunciar uma coisa muito legal. Antes, pra vocês acompanharem as novidades, o Encanto da Sereia que estreou, né? A novidade é, episódio novo, é, sonho de um dia de verão. Pra vocês acompanharem tudo, vai na arroba websérie Encanto da Sereia. Tem tudo lá. Entrevistas, fotos de bastidores, vídeos, tem muita coisa falando da websérie Encanto da Sereia. E agora, a notícia final. Pra você que, infelizmente, não ganhou a cauda de sereia, mas quer muito ganhar, tem uma nova chance. Sabe qual é a chance? Vai no Instagram, arroba meninasereiamari. Segue esse Instagram, que essa semana a gente vai dar as coordenadas pra participar do sorteio da cauda de sereia, meninasereia. É, bacana, né? E você que é aqui do Rio de Janeiro, que tá afim de fazer um ensaio fotográfico com a cauda e também ganhar uma cauda, é só mandar um e-mail para gaviacomunicação.com. Aí a gente dá as coordenadas pra vocês, tá bom, gente? Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, que vale a pena, pode participar de outros sorteios e ver outras novidades aqui do canal de mais. Eu espero que vocês tenham gostado dessa nova história, sonho de um dia de verão. E tem muitos personagens novos. O que vocês estão achando? Me diz aqui o que vocês estão achando dessa nova história, pra gente saber como é que anda. Deixe aqui um like no vídeo, se inscreva no canal para os próximos sorteios, que a gente vai fazer novo sorteio. Gente, fiquem de olho. Muito obrigada, parabéns à vencedora e dá um pulo lá no Instagram, gente. Beijo. Tchau. Tchau.